Música E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, hoje eu vou trazer pra vocês os 10 mais tops Fitch Spinners de Clash Royale, galera, isso mesmo Estava vasculhando aí no Youtube e encontrei o canal de um parceiro gringo O Xtreme Box, cara, que ele faz com argila plástica Alguns Fitch Spinners de Clash Royale muito loucos Então, fica aí com os top 10 de Fitch Spinners de Clash Royale Música 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 E hoje nós grita pra revidar Cicatrizando as feridas Agora é pista, presença na lista Capa de revista, entrevista, conquista e atiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda Fique vida me